Vambora! Vambora! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Spa-Francochamps, na Bélgica. A não ser que Spa-Francochamps tenha saído da Bélgica. Estamos na Bélgica para mais uma rodadinha aqui. Mas esse começo de corrida desse simulador aqui em Spa-Francochamps é terrível, porque os carros vão tão lento aqui, ó, e é tudo meio automático, eu não posso acelerar. Na hora que der a largada vai estar todo mundo espalhado. Não faz sentido nenhum isso aqui. Olha! Meu Deus! Enfim, mais uma rodadinha dupla. Mais uma rodada aqui de vídeo com o GT4 do Assetto Corsa Competizione. Afinal, eu paguei R$80,00 por ele e preciso fazer valer esse gasto. Mas vamos ver aqui. Eu estou pilotando um Alpine, um carro francês. Nem sabia que tinha uma logação de GT4 para ele. Mas cá estamos. Olha, é esse carrinho aqui. Eu acho a traseira dele bastante simpática. A frente eu acho um pouco feia. Mas estamos aqui. Vamos ver se tem alguma diferença fundamental ali, muito absurda, na forma de pilotar dele, comparado com o Ginetta. E vamos ver como que o GT4 se comporta aqui em Spa-Francochamps. Que é uma pista grande demais para esses carros aqui que são um pouco lentos, né? Aquela reta ali depois da Rude, por exemplo, é quase interminável. Apurrou? Apurrou? A gente começa uma descidinha aqui. Vamos lá. Força de back está bem legal. O jogo está ok. Está rodando uns 60 quadros travado aqui para mim. Claro que com uma 2080 é sacanagem não rodar, né? Mas, enfim, está bom, está bonito, está rodando liso. Três telas também não é tão leve assim, não. Um áudiozinho aqui na frente. Vamos tentar... Olha o som bonito, mexendo o ouvido. Tentar passar aqui. Ele ficou por fora e a gente foi embora. Um videozinho um pouco mais rude, seguindo a... O pedido do Madjota, no vídeo anterior. Sem muitos garigueres, sem muitas câmeras diferentes. Só a minha câmera antiga aqui, que eu usava... Essa visão em primeira pessoa na minha cabeça aqui. Estou usando uma GoPro Sessions, que é uma câmera pequenininha. Para gravar normalmente eu uso a GoPro 5, que ela é um pouco maior. E essa aqui na cabeça é a Sessions. Ela tem uma qualidade um pouquinho pior que a GoPro normal, mas... Nada que faça muita diferença. Principalmente para esse tipo de vídeo aqui. Nossa. Não dá para fazer muito tempo aí embaixo ali, não. Essa reta aqui, ó. Isso aqui é interminável nesse carro. Olha. Malemar atingindo 220 por hora. Agora chegou no 220 ali, né? Mas mesmo assim... Demora... 2.000 anos para chegar nos 220. E a reta... Nossa. Demora 3.000 anos para acabar. Os pneus estão bem frios ainda. Coloquei 15... 15 minutinhos de corrida. Nossa. Exagerei agora. Desculpa aí. A garganta está meio zoada, mas não é o Coronga, hein? Temos um BMW ali na frente. Um Porsche. E um KTM. Como sempre, os grids do Competizione são bem variados. Vários carros aqui. Sério, se colocar um grid com um GT3 e GT4, deve dar uns 10 tipos de carro diferente. Muito legal, cara. Eu lembro que eu achava o GTR 2 sensacional, que tinha umas 5 marcas diferentes de carro ali. Aqui dá para colocar uns 10 tranquilamente. Olha o BMW. BMW azul calcinha tradicional. Sonzão aqui do lado, ó. É... É... Nosso setup não está muito bom, não. Aqui, um pouco mais conservador agora na Urruge, para não... Arriscar uma... Uma perda de controle ali. E aí... Arriscar uma... Uma perda de controle ali. Arriscar uma perda de controle ali. Arriscar uma perda de controle ali. Tentar não... Exagerar agora aqui. Na Pulron. Arriscar uma perda de controle ali. Consegui fazer bem De novo o mesmo esquema de ultrapassagem Ou não, não Tem mais velocidade reta que eu esse carro aqui Sem condições de alcançar ele na reta Então o KTM está para fora ali O carro é muito xoxo na verdade para esse tipo de pista aqui Talvez eu devesse até tirar o controle de tração Não sei se dá, acho que dá sim Ele é bem xoxinho Ele é mais macio que o Jineta Não muito mais macio também Porque eu acho que é mais uma característica da categoria Eu falo que é mais macio, mas não consigo fazer uma curva direito É uma característica do GT4 mesmo, que é menos potente Aqui o... Aqui o GT3, obviamente Olha que passando aqui do lado, cara Não vai dar para vocês verem, mas o BMW estava chegando com tudo ali em mim Coach Drive Academy O que tem dessas academias para ensinar piloto virtual a ser bom? Meu amigo, vou te falar uma coisa Você nunca vai ser bom Você pode aprender a ser... Seguro Mas rápido você não vai ser Aceita igual o Turco aqui E se diverte Tem como você ensinar o cara a ser... A ser bom? Ele sabe ou... Você sabe ou você não sabe Você pode ensinar, por exemplo, o setup As funções de cada... Cada... Mecânica do carro ali Mas... Não tem jeito, cara Quem é bom é bom Nasce bom e acabou Quem não é faz que nem eu E... Tenta se divertir O cara paga 20 dólares por mês para fazer um... Um curso... De piloto aí para ser bom Bobeira Pega o carro e vai para a pista É de graça As vezes você treinando tanto... Acaba dando... Acaba dando certo Dá mais resultado do que... A... Técnica de Trail Breaking Não sei o que lá Aprende o que é Trail Breaking Tenta repetir e acabou Ou mentira Não... Não ouve o que eu estou falando e... E paga aí E vai se invertir também Cada um faz queda da vida Não é meu dinheiro Sou péssimo Em dar conselhos de finanças Mesmo porque acabei de pagar 80 reais Nisso aqui Tá chegando esse porcheto agora, hein? Nessa pochete aí da frente Ah, meu Deus Aí, ó... O cara que não consegue fazer uma curva direito Queria me dar conselho De pilotagem para os outros É uma palhaçada esse YouTube Qualquer um faz um vídeo Hoje em dia Qualquer um com uma câmera Grava vídeo Acho que está sabendo alguma coisa Meia-noite e cinquenta e sete O cidadão Que nem é engenheiro Entenderam? Entenderam? Falando besteira aqui na internet Por exemplo, eu sou ruim Mas sei fazer punta-ataca Adianta alguma coisa? Não adianta É divertido Eu sei fazer trail braking Por exemplo, também Eu só sou ruim Eu sou ruim Eu sou inconstante E a não ser que eu fique Dois mil anos dando volta Numa pista Para tentar Fazer uma corrida segura Eu não vou ser rápido Eu tento só não tirar os coleguinhas da corrida Às vezes não consigo E me divertir da maneira que dá Jogar para fora Jogar para fora Jogar para fora Uh! Aqui é Lewis Hamilton, meu amigo Esse é um Alpine Dê-me o final Nossa, que treta aí na frente Tem um Alpine patrocinado pelo... Por uma loja de fast-food americana, cara Acho que nada mais ofensivo para um francês Do que ver um carro francês patrocinado por uma loja de fast-food americana Deveria ter escolhido ele Deveria ter escolhido ele Não tem ninguém no meu retrovisor Tá tranquilo Tenho mais 14 litros de combustível, hein Será que dá? Seja Não tem ninguém no meu carro Mas eu não tenho ninguém no meu carro Não tem ninguém no meu carro Não tem ninguém no meu carro Uh, meu deus! Ainda estou com uma pancada na traseira! Achei que eu ia embora, não fiz nem uma cagada ainda Não, não! Não foi de propósito! Ah meu deus do céu! Que sacanagem! O que dizer? Pior é que olha que sacanagem, a última volta Pô, 15 minutos! Tem uns fogos de artifício aqui! 15 minutos! Andando bonitinho! Pra fazer essa bobeira faltando meia volta pra acabar a corrida! Mas é isso aí, senhores! E mais uma vez, o Turco não decepciona no entretenimento de péssima qualidade Aqui pra vocês! No mais, eu espero que tenham gostado desse vídeo! Deixa like, comenta, compartilha! Se vocês querem mais vídeos com essa camerazinha aqui Fala aí também que a gente está aqui pra fazer o que todo mundo gosta E deixar o canal mais agradável pra todo mundo Sem que eu deixe de me divertir também E eu sempre me divirto fazendo essas bobeiras aqui Conversando, falando bosta Trocando ideia com vocês no comentário Nos comentários depois, beleza? A gente se vê então muito em breve mais um vídeo Provavelmente um vídeo de Fórmula 1 2020 Aqui na garagem do Turco Olha o Alpine! Vamos dar uma pancada no Alpine! Opa! Desculpa, amigo! É isso aí! Falou, pessoal! Tchau, tchau!